Festival de Inverno, oferecimento Antártica, uma paixão nacional como rodeio. A sensação de frescor do banho está inteira em banho a banho. Só banho a banho contém bicarbonato de sódio, que neutraliza o odor da transpiração. Banho a banho, o dia passa, o frescor do banho fica. Banho a banho, o dia passa, o frescor do banho. Quando você conhecer, vai ficar impressionante. O sultão vivia feliz em seu harém. Um dia, viu uma princesa e seu pai de amor. Encantado, convidou a princesa para tomar chateau de vanilha e confessou seu amor. A princesa fez uma limpeza no castelo e só depois entregou o ouro para o sultão. E aqui passaram mil e uma noites, mal dormidas, mas muito bem vividas. Chateau de Valer, abril é outra história. Entre no mundo, onde você é a espécie em perigo. Congo, do mesmo autor do Jurassic Park. Congo, sexta-feira exclusivamente nos cinemas. Agora você assina muito mais jornal com muito mais vantagem. São quatro meses de Estadão por três parcelas de R$ 22. Você ganha 36% de descontos sobre o preço de capa. E um estojo com cinco mapas ecológicos da National Geographic. Os melhores do mundo, traduzidos pela primeira vez e exclusivo para os assinantes do Estadão. Ganha também um cartão de crédito internacional com a primeira anuidade grátis. Ligue já. Estadão é muito mais jornal. Atenção! Nas Casas Bahia, você compra pelo preço à vista anunciado em até quatro pagamentos sem acréscimo. A refrigerador Prostóximo, 256 litros, quatro pagamentos de R$ 114,50 mensais sem acréscimo. Fordo de micro-ondas Prostóximo digital com prazo giratório, R$ 4,92 mensais sem acréscimo. Ou em até 11 pagamentos a juros baixos. Se você achar preço ou prestação menor, fale com a gente. Casas Bahia. Cara e Coroa. Ele entra logo antes que eu mude de ter. Nadine não resiste. Este rende ao charme de Miguel. Nadine, o passado morreu. E tanto o Mauro quanto a Fernanda estão no passado. Amanhã, sete da noite, cara e coroa. O Ministério da Saúde adverte. Fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê. Todo homem tem direito ao lazer. Todo homem tem direito a se vestir melhor. Todo homem tem direito a cuidar da aparência. A estar bem informado. E bem acompanhado. Todo homem tem direito a uma revista que trate de todos estes assuntos. Chegou o Principal. A revista mais completa do homem que tem tudo o que você quer ler. Principal. Mais um grande lançamento da Editora Símbolo. Já nos bancas. Um susto no centro de São Paulo agora à noite. O último andar do prédio da Federação Paulista de Futebol pegou fogo. Mas o incêndio já foi dominado. Aumentou o número de cheques sem fundo e de calotes no comércio em julho. A ordem agora é renegociar as dívidas. Miami está fora da rota do Furacão Eirim, que deve chegar à Flórida nesta madrugada. Mesmo assim, vários voos que sairiam hoje do Brasil foram cancelados. Veja aqui, no Jornal da Globo, logo depois do Festival de Inverno. Até já. O bem é um copo cheio de emoção É laço na mão, é cerveja antártica Paixão nacional Paixão nacional Esse rodeio você merece uma cerveja Esse rodeio você merece uma Antártica Paixão nacional A Arno tem uma cafeteira que rápido, rápido Faz 12 cafezinhos pelando de quentes É a CF-12 E tem a cafeteira que, rapidinho, faz 18 cafés tinindo de quentes É a CF-18 E tem uma vantagem que faz você não entrar em fria As jarras das cafeteiras Arno São duras na queda Arno Com a garantia de ser Arno Chegou o novo bombom recheado da Lacta Breque Trocante, diferente Chegou o breque Puxe o seu Você só tem 5 dias para ganhar 5 milhões Não precisa entender nadinha de corrida de cavalos Cada bilhete você tem 3 chances de ganhar É só abrir e torcer Mas nada certo Se você acertar os 6 primeiros colocados na ordem exata de chegada Você ganha 5 milhões de reais, mas só um pode ganhar 5 milhões só para mim Não, é para mim Falta pouco para o Grande Prêmio Brasil Corra, entre logo nesse páreo Atendendo a pedidos, a Editora 3 relança a série Sucesso do Dr. Lair Ribeiro Foram mais de 1 milhão de fascículos vendidos com os conselhos e orientação do Mago da Autoajuda Dessa vez você não pode perder Eu vou mudar a sua vida Quando me chamo Lair Ribeiro Junto com o número 1, grátis Uma fita de relaxamento com o Dr. Lair Ribeiro E a capa dura para encadernar Sucesso É isso que você precisa Já nas bancas A Fiat orgulhosamente apresenta Tempra SW Em exibição numa concessionária Fiat Perto de você Festival de Inverno Festival de Inverno A Fiat orgulhosamente apresenta Tempra SW O que os cachorros são capazes de fazer pelo sabor de Frolic Os cachorros adoram o sabor de Frolic porque é feito com carne fresca, cereais e todas as vitaminas e minerais para uma dieta saudável e balanceada Olha como é macio Olha como é macio Prolic Do jeito que o cachorro gosta Tamanduá Tamanduá Bandeira Ameaçado de extinção Lobo Guará Pouquíssimos sobreviventes Pássaro Dodô Completamente extinto desde o século XVIII Homem Segundo as mulheres Cada vez mais em falta no mercado Por isso Cuide bem do seu Com toalhas Artex Nesta quarta Nove e meia da noite No Parque Atártica Palmeiras e Grêmio lutam pela vaga na Taça Libertadores Por favor Vá ao estágio Libre com o seu time E não deixe a violência acabar com a festa Apoio Rede Globo São Paulo Agora você assina muito mais jornal com muito mais vantagem São quatro meses de Estadão por três parcelas de R$ 22 Você ganha 36% de desconto sobre o preço de capa E um estojo com cinco mapas ecológicos da National Geographic Os melhores do mundo Traduzidos pela primeira vez Exclusivo para os assinantes do Estadão Ganha também um cartão de crédito internacional com a primeira anuidade grátis Ligue já Estadão é muito mais jornal Atenção Nas Casas Bahia você compra pelo nosso preço à vista Anunciado em até cinco pagamentos Sem acréscimo Refrigerador Columbia Duplex 375 litros Cinco pagamentos de R$ 168 mensais Sem acréscimo Refrigerador Columbia Duplex 345 litros Cinco de R$ 151 mensais Sem acréscimo Ou em até 11 pagamentos a juros baixos Por isso compare, faça as contas Você verá que vantagem mesmo é aqui Casas Bahia Paris Filmes apresenta Marlon Brando Faye Dunaway E Johnny Depp Em Don Juan DeMarco Depois desse filme Você vai entender o que é sair do cinema de alma lavada Don Juan DeMarco Produzido por Francis Ford Coppola A melhor parte do amor é perder todo o senso de realidade Don Juan DeMarco Sexta-feira nos cinemas Existe um cigarro que o mundo desejou entre todos os outros Malboro Pelo sabor Pela qualidade Malboro O número um do mundo O Ministério da Saúde adverte quem fuma doeste mais de úlcera do estômago Seu Jovan Seu Jovan Desculpe Dr. Claudio Foi o trem Não mandava embora Secau um abraço Foi animada Atrasar é natural Todo mundo atrasa Vai lá Um cafezinho Um cafezinho Pra começar logo bem o dia assim Às 11 da manhã Não é verdade? É que ele tem Plim Vai ter que dar sorte Plim Você investe E concorre a prêmios A pele Tá boa? Sempre falei Seu Jovan Atravar é uma arte Pouco sabe atrasar Com o meu branco No seu investimento Você pode apostar Que beleza Que fez em plante Jovan Terminado o incêndio Que queimou o último andado Prédio da São Paulista De futebol Agora à noite O projeto de reforma fiscal E administrativa Só vai chegar ao Congresso Uma semana que vem O presidente argentino Carlos Mene Anunciou um super pacote De obras públicas Para combater o desemprego E a goleada Que começou a decidir O campeonato Catarinense de futebol O Jornal da Globo Começa logo após O festival de inverno Até já Johnson & Johnson Está lançando Fibra Pur Um concentrado de fibra Que age naturalmente No organismo E reeduca a função intestinal Fibra Pur Fibra Pur é o único Com três sabores E vai bem com tudo Fibra Pur A maneira mais gostosa De reeducar a função intestinal Eu adoro hambúrguer Eu adoro hambúrguer Salficha Eu também Salficha Eu também Salficha Eu também De sete De sete Mas eu ganho no sabor Aqui na saúde Hambúrguer Moçadela Salficha Tudo o queijo com sete Linha sete É perigão Mais sabor E menos calorias É por isso que eu tenho Salficha Vou adorar esse chefe Tá lindo Faz quase trinta anos Que a gente bate bola aqui Ainda bem que esse aparelho Tem tubos de conexões Tigre Aqui atrás por exemplo Passa todo o encanamento Do banheiro Mas dá uma olhada Tá vendo Tubo de água Tubo de esgoto Tudo sequinho Olha as conexões Não pinga uma gota Viu Aparece que os do invicta Eu também Vai Suta Eles só pensam em curtir a vida E sonham em encontrar o amor Sinta a sua falta Eu já esqueci de você Uma turma Seia de energia Agitando a vida de uma cidade Vida de solteiro Filme inédito Com David Fonda E Matt Dillon Nesta quinta Depois de plantão médico No festival de engano Oferecimento Antártica Uma paixão nacional Como o roteiro Chega uma hora Que vai ficar fome Mas vai fome De maricinho Do cerrado De roçado Não Não é Não É só no ensino Dos embolhos Alfazes E os embolhos Molhos 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 Dos embolhos Alfazes E os molhos Especials Segurem o tipo De fogo De glúten Não 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 Nasceu o Otanix O único shampoo Com glucasil Um ingrediente natural Que nos cabelos A partir da raiz Sua fonte De vida Orgânico Que nos cabelos E olhão Já nos Enquanto O Ministério da Saúde adverte Fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê